Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Core i7 completo, terceira geração, SSD mais HD, 8GB de memória, a máquina é completa, câmera, HDMI, Bluetooth, Blu-ray e os alto-falantes e a marra. Então vamos lá começar o vídeo, antes deixa eu falar da promoção. Tá precisando de um HD portátil de 750GB, comprando aparelho, mais 2.000円 você leva ele. Eu vou deixar aí na descrição do produto, caso tenha interesse é só avisar no ato da compra. Então vamos lá começar o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Como já tá tarde, depois eu aumento o volume, eu vou só dar uma noção pra vocês, ó, o volume como é alto. Então eu vou deixar em 50%, mais ou menos. No vídeo eu aumento lá rapidinho, senão o Zizinho reclama que é muito alto. Então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-3610QM, terceira geração, 2.30 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais um HD de 750GB, mais gravador de Blu-ray. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida, deixa eu descer aqui em microfone. Bateria dele funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Como o volume está em 50%, eu aumento rapidinho, no decorrer do vídeo e depois já abaixo. Vocês vão ver que é muito alto. Então vamos lá. Com 50%. Continuando. Vou aumentar. É muito alto, não é isso? Abaixar mais. Olha a rapidez. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte aqui do teclado ainda está com o plástico original, nem foi tirado. A parte interna dele bem conservada, não tem nenhum detalhe para mim estar mostrando. Tudo testado, tudo funcionando. Os alto-falante e a marra, por isso que é muito alto. Na parte externa também está bem conservado, tiver alguma marca, mas é marca de uso, mas não tem nada que eu possa aqui estar destacando. Tudo testado, tudo funcionando. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, o ajuste do volume analógico. Aqui a chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, rede e VGA. E aqui atrás ainda tem mais uma USB 3.0, a fonte USB 2.0. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe o tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e, claro, participa das promoções. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.